O sorriso é tímido, mas a alegria é de quem traz no coração o orgulho em comemorar 100 anos de história no Brasil com muito trabalho e determinação. A noite foi de festa no Palácio da Cidade. Autoridades e descendentes de japoneses prestigiaram a cerimônia oficial de abertura das comemorações do centenário da imigração no Brasil. Nós vivemos aqui uma colônia importante, agrícola, no bairro de Santa Cruz. Foram 36 famílias que ali se localizaram e foram muito importantes para o desenvolvimento educacional da região. Em abril de 1908, o navio Karo deixava o porto de Kobe, no Japão. 781 imigrantes desembarcaram no porto de Santos em junho do mesmo ano para trabalhar nas fazendas de café do interior paulista. A história dos primeiros imigrantes será contada e relembrada em vários eventos durante o ano. Esta festa dá início às comemorações no Rio de Janeiro e pretende estreitar os laços entre brasileiros e japoneses. Masako mora há nove anos no Rio. Como cantora, aprendeu rápido letras de samba e agora faz parte de um bloco de carnaval. Peguei um chucário e comecei a tocar e chonada. E o resultado do trabalho de uma vida inteira serve de lição para quem não desiste dos sonhos. Mensagem que daria para a juventude? Tenha sonho até morrer. E o sonho se realiza mais aqui no Brasil do que qualquer outro resto do mundo. Tá vendo? E o sonho se realiza mais aqui no Brasil.